O que eu quero dizer, eu tenho nada a ver com isso, o que eu quero dizer é uma coisa muito importante Muito importante, né, porque eu vim com você, com o Bruno Pimbão, tudo bom, tudo bom aqui igual, tudo isso é de igual Quer ver? Eu vou falar, você vai ouvir, você vai entender, você vai ver, vai Se quiser fumar, eu fumo, e se eu quiser beber, eu fumo Eu falo tudo o que eu possuo, possuo, ó, do meu tempo Confusão eu não amo, mas também não peço a ele E um dia me atumbo, pois ter fé no meu amei, amor Só posso ter chateu, com quem me faz barulé Como um confio e um conselho, é o homem e a mulher O meu linguajar é nato, eu não estou falando o teu Eu tenho amores e amigos de fato, nos locais, onde eu chego Eu sou dos locais, não que eu tivesse bebido E nem que eu tivesse um mar, não quero amar, que me estalheia Mas digo que, principalmente, a vida foi errada na esquerda É gente que vive chorando de família cheia É gente que vive chorando de família cheia Você trong askedor também, eu não estou falando o teu Wow tá meu, valsão eu não sou francuagem É gente que vive chorando de família cheia Eu sou da gente que vive car nuts E se você quiser beber Eu falo tudo o que eu possuo, possuo do meu entender Confusão é novo, mas eu me lembro dessa erro Eu tenho um dia no mar, tudo o que eu estou em pé no meu entender Eu sou nosso peixamento, com a vida e paz, com a vida e paz, com a vida e paz Como eu vivo sendo o meu homem, que não é verdade Como eu vivo achar, eu não estou falando, será que eu vou mudar? Eu tenho um dia no mar, tudo o que eu estou em pé no meu entender Eu tenho um dia no mar, tudo o que eu estou em pé no meu entender E quem que eu tivesse comprado, não me diga Mas que não se entende Na minha coisa mais fecha É a gente que chora, não tem barriga cheia É a gente que chora, não tem barriga cheia É a gente que chora, não tem barriga cheia A gente que chora, não tem barriga cheia A gente que chora, não tem barriga cheia A gente que chora Obrigado.